Música Foram registrados no Piauí 190 casos confirmados e 10 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Também foram confirmados mais 13 óbitos acumulados de períodos anteriores, segundo os dados divulgados pela CESAP. Os casos confirmados no estado do Piauí somam 295 mil e 8. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 6.554. Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à covid-19, há 635 ocupados, sendo 340 leitos clínicos, 283 UTIs e 12 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 19.371 até ontem. A CESAP estima que 287.819 pessoas já estão recuperadas ou seguem acompanhamento. Em Picos, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, a cidade contabiliza 7.459 casos de infecção pelo novo coronavírus e 7.068 pessoas já estão recuperadas da doença. O número de óbitos pela covid-19 em Picos chega a 137. No Hospital Regional Justino Luz, segundo o boletim divulgado ontem, estão internados na UTI 13 pacientes. 28 estão em leitos clínicos. Mais um óbito foi registrado no Hospital Regional, um homem de 73 anos, da cidade de Bocaina. E quatro pacientes receberam alta médica. E quatro pacientes receberam alta médica.